Olá, colegas da SBTT. Eu falo em nome do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade e essa video-presentação é sobre o termo de consentimento livre esclarecido que deve ser aplicado antes das teleconsultas. O termo de consentimento é dividido em três partes. A primeira, a identificação do médico e do paciente responsável. A seguir, informações sobre o que é teleconsulta e, por fim, ciência e autorização de todos os aspectos que envolvem essa modalidade de atendimento. Então, na identificação, vai constar no topo do termo o nome do paciente ou do responsável que vai assinar o termo, números de CPF, RG, data de nascimento, endereço, telefone e e-mail e, logo abaixo, o nome do médico com o seu número de CRM, CNS, RQS, se ele for especialista, instituição onde ele está atendendo e a plataforma de teleconferência que vai ser utilizada. Quais são as informações necessárias para que o paciente tenha entendimento sobre teleconsulta? A primeira informação é a descrição da lei que permite a teleconsulta dentro do contexto da pandemia do COVID. A seguir, uma explicação que, obviamente, a teleconsulta não tem exame físico e, caso o médico que esteja atendendo considerar que o exame físico é essencial para chegar a uma conclusão, diagnóstico, uma conduta, ele possa ser encaminhado para essa avaliação presencial pelo próprio médico ou no pronto-socorro ou por um colega da localidade. Por que isso é importante? O paciente precisa compreender que, se o exame físico for essencial e quem estiver atendendo não conseguir concluir a consulta, isso não invalida essa consulta. Então, faz parte da teleconsulta essa possibilidade e isso tem que ficar claro no termo. O paciente tem que saber que todas as informações prestadas nesse atendimento, elas seguem as mesmas normas de integridade, sigilo, guarda de arquivos de uma consulta normal. Em relação aos requisitos, o paciente tem que ser informado antes da teleconsulta e durante o termo, o que é necessário para que a consulta ocorra com qualidade. Então, o paciente tem que ter um smartphone, um acesso à internet com uma velocidade que permita a transmissão em vídeo. Ele tem que estar em um ambiente claro, bem iluminado e silencioso para que ele consiga enxergar o médico e vice-versa e que o médico consiga, também através da teleconsulta, compartilhar arquivos, imagens que ele consiga visualizar no seu smartphone ou no tablet ou num computador com câmera. Então, é importante que no termo tenha também esse detalhamento sobre o que é necessário para a prática da teleconsulta. A seguir, o paciente, tendo lido as informações, ele vai dar um ciente em vários itens que vão, novamente, descrever, estou ciente das limitações da teleconsulta em relação a exame físico, do meu compromisso em prestar informações verdadeiras, é importante ter um item que descreve que a imagem da teleconsulta, ela, se for gravada, necessita da autorização de ambas as partes. A teleconsulta não precisa ser gravada. Caso o médico queira gravá-la, ele tem que pedir a autorização do paciente. Caso o paciente queira gravá-la, ele precisa pedir a autorização do médico. Então, ambos precisam estar de acordo com a gravação. O que não pode acontecer é o médico gravar sem avisar o paciente e o paciente gravar sem avisar o médico. E pior, o paciente gravar e compartilhar essa imagem alguma rede. Então, é válido também no termo descrever que o paciente é responsável pela guarda, pelo sigilo e pelo não compartilhamento dessas imagens, caso ele queira fazê-la. E por fim, é importante que fique claro para o paciente que habitualmente não é atendido de forma virtual, que uma teleconsulta não implica em um canal de 24 horas de atendimento e contato com o médico. Então, é importante colocar isso no termo para deixar claro que a teleconsulta é como se fosse uma consulta. Se ele quiser falar novamente com o médico, ele vai ter que fazer esse agendamento para evitar problemas em relação a uma expectativa que não seja atendida. Em relação à contraprestação financeira, eu vou gravar uma outra videoaula só falando sobre a cobrança, mas no termo deve constar qual é o valor que vai ser cobrado pela teleconsulta, se for privada, qual o tempo de retorno, e se esse retorno vai ser cobrado ou não, se for através do convênio, da necessidade de apresentação da autorização ou de uma guia assinada de forma virtual, ou mesmo que possa ser feita toda a documentação para que ele obtenha reembolso. Então, assim você finaliza o termo. Como é que o termo vai ser enviado para o paciente? O envio pode ser feito através de e-mail, através do WhatsApp, através do correio, ou até de uma entrega feita de forma física, através de um motoboy. Isso não é o ideal, apesar que a gente está fazendo uma consulta virtual, não tem muito sentido utilizar um meio físico como esse, mas eventualmente pode ser feito. O ideal é mandar por e-mail e o paciente assinar por aquele sistema de assinatura de um documento que alguns sites fornecem, em que você aceita os termos e ao clicar, você com o próprio mouse faz uma assinatura. Essa é uma forma. A outra forma é o paciente imprimir, assinar, escanear e mandar para a clínica. Uma forma que não é ideal, mas que também é válida, seria o paciente fazer a leitura do e-mail e responder que leu tudo e compreendeu as questões listadas no termo. E assim, com a assinatura digital, ou com o paciente tendo escaneado ou entregado fisicamente o termo assinado, podemos dar prosseguimento às outras etapas, que seriam a cobrança e o atendimento propriamente dito. Então, o termo é simples. Eu gostaria de finalizar deixando claro que o termo não é apenas uma etapa burocrática que deva ser cumprida. O termo é uma primeira oportunidade de contato com esse paciente, principalmente se for um paciente novo, que nunca foi atendido pessoalmente e que agora vai ser atendido à distância, para que ele compreenda, para que ele entenda as limitações, aceite a possibilidade de encaminhamento, concorde com o pagamento e faça o primeiro contato com a empresa, a clínica, o hospital que vai atender. Então, essa é a videoapresentação da teleconsulta. Provavelmente, a sociedade vai colocar um termo, uma sugestão de termo no site. Você pode pedir para quem faça a sua consultoria jurídica adaptar para as suas necessidades e para a sua realidade. Espero que isso não seja um pecido e que a gente possa facilitar e que nós possamos ser protagonistas da teleconsulta. Um abraço e até o próximo vídeo.